Os Pan-Americanos de Winnipeg, ela nem chegou a competir no Mundial de Sevilha. Exames realizados antes do campeonato apontaram a presença de Nandrolona, um esteroide anabolizante usado para aumentar a massa muscular. Atletismo brasileiro, Maurício, uma surpresa ruim essa. Surpresa, surpresa grande mesmo. E pode tirar uma das medalhas de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Elisângela Adriano, campeã do lançamento de disco, nega que tenha se dopado. Ela se defende dizendo que alguns suplementos alimentares usados pelos atletas têm algumas substâncias que às vezes não constam da bula. Enquanto a situação não é totalmente esclarecida, Elisângela está fora do Mundial de Atletismo em Sevilha, na Espanha. A paulistana Elisângela Adriano tem 27 anos e foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. No lançamento de disco, ela conseguiu a marca de 60 metros e 92 centímetros. Elisângela é a quinta atleta suspensa por doping no Mundial de Sevilha e nem chegou a competir. Mas neste caso, o exame foi feito em outra competição. Antes mesmo do Pan de Winnipeg, em julho, na Universidade. O resultado acusou a existência do esteroide Nandrolona, substância proibida pelo Comitê Olímpico Internacional porque aumenta a massa muscular. No Brasil, o treinador de Elisângela, João Paulo Alves da Cunha, nega o doping da atleta. O que é de se estranhar é que em tão pouco tempo, quer dizer, um mês, um mês e meio, tenha feito três ou quatro exames onde dois ou três deram negativo e um deu positivo. Boto as duas mãos no fogo pela Elisângela. Não só eu, como presidente do clube, presidente da Confederação Brasileira. Quer dizer, todos estão dando apoio a ela, vários atletas, vários treinadores que ligaram pra cá dando seu apoio porque conhecem atleta e sabem que ela não usaria de forma alguma. É de se estranhar também que o resultado tenha demorado tanto tempo a ser divulgado. Não é o normal. Elisângela Adriano corre o risco de ser suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Atletismo e de perder uma medalha importantíssima para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Se isto acontecer, o Brasil, em vez de 25, passaria a registrar 24 medalhas de ouro e cairia para o quinto lugar, ficando atrás da Argentina. Elisângela Adriano, fora do Mundial sob suspeita de doping, desembarcou nesta terça em São Paulo jurando nunca ter consumido qualquer substância proibida. Nossa medalha de ouro no pano arremesso do disco conversou com o João Palomino. Elisângela, quais as substâncias que você normalmente toma? Eu só uso aminoácidos e creatina. Isso é base pra quê, principalmente? É uma creatina, assim, é pra uma melhor recuperação e a creatina. Os aminoácidos é pra uma melhor recuperação e a creatina a nível de... também de resistência, tudo a nível de recuperação, pra você ter uma melhor recuperação de treino. Você tomou na Androlona? Não, não tomei. Nunca? Nunca tomei e nem vou tomar. Isso te surpreendeu essa notícia? Com certeza, com certeza, não era uma notícia que eu esperava. E daqui pra frente, o que você tá imaginando, o que você tá pensando? Bom, daqui pra frente a gente vai lutar com todas as armas possíveis e imagináveis pra provar a minha inocência. E o meio fundista...